Você já registrou algum pico de energia elétrica nos últimos dias? Na sua casa ou no local onde você trabalha? Olha, tem muitos moradores relatando esse tipo de problema em alguns pontos de Três Lagoas. Entenda melhor na reportagem de Albert Silva. A Silvia é funcionária de uma peixaria no bairro Vila Nova, em Três Lagoas, e vem sofrendo com a queda constante de energia elétrica nos últimos dias. A preocupação é sofrer algum prejuízo com alimentos e produtos. Aí a energia cai, a gente tem que desligar as ilhas, os freezers com medo de queimar, e a gente espera em torno de uns 20 minutos a 30. A gente liga na elétrica e questiona, né, que está sem energia, que é a falta de energia, porque a gente tem perda de peixe, né, se vir demorar a fazer a relegação. E aí, vocês têm que fazer o que nesses casos? A gente liga na elétrica, insiste, né, liga de vários telefones, para ver se volta a energia, quanto mais rápido, melhor para a gente, né. Qual que é o medo que vocês têm? De ter a perda, né, da mercadoria dos peixes, porque geralmente é peixe fresco que entra, então a gente precisa, né, da energia para manter ele geladinho, para não estragar. Já a preocupação da Dona Eide, proprietária de um restaurante na Avenida Eloy Chaves, é com os equipamentos, que podem queimar e precisam de manutenção diariamente. Se queimar um freezer, uma geladeira dessa, a geladeira, o expositor é uns 10 mil reais, o balcão de comida, 15 mil reais a mais, fora o restante das coisas, dos equipamentos. E se queima, quem que paga? Quem vai pagar é nós, porque é eletro, é muito difícil pagar. E a gente fica na mão, fica no prejuízo, porque para tudo. E diante de várias ocorrências deste tipo no mês de agosto, comerciantes e moradores estão preocupados com possíveis prejuízos de eletrodomésticos queimados. E se isso ocorrer, quem vai ressarcir? O José Martins é morador do Bosque das Araras, e contou que alguns aparelhos eletrodomésticos foram queimados por conta de picos de energia. Ele disse que procurou a concessionária de energia elétrica e não obteve resposta. Toda semana caiu energia lá, inclusive queimou um freezer e queimou minha televisão com queda de energia. É constante essa queda lá? É constante, lá cai direto. E agora? Como é que vai fazer? Agora vai ficar no prejuízo, né? Eu tenho que arrumar aqui. Liga para a CESP, para eles, eles não resolvem. Fala que vai lá e não vai. Está meio complicado. Já ligou várias vezes para a eletro, então? Já liguei várias vezes. E a resposta é agora nada. Eles dizem que vai lá, mas até agora nada. A nossa reportagem também procurou a eletro sobre o assunto. Segundo a representante da concessionária Pamela Roca, por questões técnicas, são necessários alguns picos de energia na cidade. Interrupções momentâneas no fornecimento de energia elétrica inferior a três minutos é considerado pique. E para a execução de manutenção e melhorias na rede de distribuição, por questões técnicas e de segurança, é necessário alguns piques. O pique possibilita que uma menor quantidade de cliente fique por um período longo sem energia durante a realização das manutenções. Caso esses piques provoquem algum dano em algum equipamento, o cliente pode procurar um dos nossos canais de atendimento, realiza sua solicitação e ele será atendido conforme o prazo apresentado. Obrigado. 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 Obrigado.